Vamos embora, companheiro, vamos Eles estão por fora do que eu sinto por você Me desço a pata peluda, vamos passear Sentindo o cheiro da rua Me lambo o rosto, meu querido lâmparo E diga que também você me ama Eu quero ver seu rabo abanando Vamos ficar sem coleira Vamos ter cinco lindos cachorrinhos Até que a morte nos separe Meu amor Eu quero ver seu rabo abanando Vamos ficar sem coleira Vamos ficar sem coleira Vamos ficar sem coleira Eu quero ver seu rabo abanando Eu quero ver seu rabo abanando Eu quero ver seu rabo abanando Eu quero ver seu rabo abanando